O que a música fala, né, Di? Fala de ir atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. Fala também muito, exala empandeiramento feminino. Então, quando a gente coloca isso, a gente vê, né? A gente consegue enxergar hoje em dia, principalmente esse lado das mulheres, né? A vida corrida que tem, tem trabalho, cada vez mais as mulheres estão se posicionando no mercado. E como fazer isso de uma forma que seja tranquilo pra pessoa. Por isso que a gente sempre fala do lado preventivo, de tratamentos preventivos. E aí veio uma música que fala muito dessa parte. Que eu quero que eles expliquem, o nosso compositor aqui explica um pouquinho como é que veio essa música. Que fala de sonhos, metas, objetivos e como que a gente pode levar isso a essas pessoas. Pois é, pois é.